O Governo autorizou um empréstimo de 1,5 milhão de 1,5 milhões à TACV, o valor destino a indenizar os trabalhadores da transportadora aérea. Os 13,5 milhões de euros foram conseguidos pelo Executivo junto do BNI Europa. Por outro lado, seguem as negociações com o Banco Mundial para disponibilização de fundos para o processo de privatização e reestruturação da TACV. Os montantes deverão estar disponíveis no primeiro trimestre de 2018, permitindo ao Governo liquidar este financiamento, contenido agora junto do BNI Europa. E o PICV já reagiu a esta notícia, segundo o deputado Julião Varela, num encontro que manteve hoje com professores alegadamente excluídos de concurso, disse que o PICV está profundamente preocupado com o processo de reestruturação da transportadora aérea e que esse montante vai engrossar a dívida dos TACV que certamente vai ser assumida e paga pelos próprios cabo-verdianos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.